Dois irmãos adolescentes foram apreendidos, seus irmãos gêmeos ainda. A acusação contra eles é de tráfico. São 850 pedras de craque, além de alguns pedaços da droga, que ainda seriam preparados para a venda. Dois adolescentes de 17 anos foram detidos pelos policiais militares na Vila Romana. Soldado Alain, vocês estavam fazendo um patrulhamento na abordagem, conversaram com os menores, acharam drogas, e aí o restante na casa deles. Sim, juntamente com o soldado Torizete e o soldado Balestrin, nós estávamos em patrulhamento de rotina ali, avistando os três elementos de atitude suspeita, feita a abordagem deles aí, e um deles despertou a nossa atenção aí, dispensando algum objeto ali próximo dele. A gente constatou que se tratava de uma pedra de craque, na revista pessoal foi encontrado R$ 5,00 com o mesmo aí, ainda agado se ele estava praticando algum ilícito no local, ele meio que titubeou com a gente, perguntamos para ele se havia mais alguma coisa na residência dele, que era bem próximo de onde ele foi abordado. Ele disse que não tinha nada na residência dele, franqueou a nossa entrada, e aí em revista da residência foi encontrado mais essa quantidade de droga aí. Ele mesmo admitiu ali que juntamente com o irmão gêmeo dele estava traficando ali no local. Essa droga estava escondida em que local da residência? Estava no banheiro da casa, estava meio escondido ali, a equipe fazendo a devida revista encontrou. O menor franqueou a entrada porque ele acreditava que a droga não fosse localizada, estava bem escondida ali, né? Sim, a droga estava bem escondida, mas a equipe se empenhou em procurar a droga e localizou. Eles disseram de onde veio essa droga ou não quiseram informar? Só disseram que compraram a droga ali, eles mesmos bateram a droga e estavam fazendo a venda. Já tem passagens pela polícia? Um deles disse que já tem um tráfico sim, o outro irmão disse que não tem nenhum. Um é costumeiro já, né? Costumado na prática do tráfico, já tem um antecedente. E isso é a primeira vez que ele foi pego, agora já é a segunda. Já o outro que é gêmeos, deve ter ficado com inveja, né? Dizem que alguns gêmeos, tudo que um faz, o outro faz também. São gêmeos, né? Mas nesse caso, um se inspirou na maldade que o outro faz. Porque o tráfico de drogas é uma maldade, uma maldade que esses caras fazem com inúmeras, com milhares de famílias. Tá, cara, eu não sei mais o que falar, rapaz. É impressionante, é impressionante como essa porcaria dessa droga vem destruindo famílias. E é impressionante e revoltante a quantidade de moleques, de adolescentes envolvidos com o maldito tráfico, cara. Dinheiro fácil? Só isso? Só? Só dinheiro? Dinheiro não leva ninguém a nada, cara. Coloca isso na tua cabeça. Ainda mais dinheiro maldito que esse dinheiro de traficante. Não vai te levar a lugar nenhum. Você tem moleque aí, 17 anos. Mas hoje, é uma inversão de valores tão grande que, infelizmente, é o bandido que está sendo reverenciado e o honesto marginalizado, cara. É essa inversão de valores que eu não consigo colocar na minha cabeça. Porque quando eu era moleque, com 17 anos, eu tava trabalhando, ó, já fazia muitos anos, hein? Aliás, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Desde os 8. E não me fez mal, cara. Graças a Deus. Mas hoje, não pode mais, né? E você acha que o moleque de 6, 17 anos vai querer trabalhar? Não. Melhor traficar dinheiro fácil. Só que a cadeia vem logo. E o cemitério vem a jato.